Olha o erro, Neymar, a falha, lindo lance, o lençol, a bola vai entrando, Neymar, chegou, pra salvar, se recuperando no lance, o zagueiro do Atlético Argenor ia fazendo uma bobagem tremenda. Olha a bola, Diogo Campos, Anselmo, escapou o livro, Rafael saiu. Pegou uma bola que sobrou, limpa, limpa pra ele, chegou antes do Rafael na dividida, e o Atlético tá na frente. Olha a chegada no Atlético, a chance é boa. Gol! E aí a defesa do Santos vacilou, meu espaço, Diogo Campos tava livre, livre, livre. E a chance do cruzamento, levantou pra grande área, afastou Gilson, o rebote do Neymar, direto na trave de novo.